Agradeça a Deus Agradeça a Deus Agradeça a Deus Com batati e batata A vida é bela e batata É bela demais batati Todo dia agradeça a Deus por mais um dia de vida Todo dia agradeça a Deus por você e sua família Agradeça por todos os amigos que te amam e te querem bem Agradeça pela moradia e por tudo que você tem É importante ter felicidade e a liberdade que a gente tem Nunca seja da turma do mal, seja da turma do bem A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, pra mim e pra você A vida é bela, bela pra comemorar E agradecer a Deus com batati e batata A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, pra mim e pra você A vida é bela, bela pra comemorar A vida é bela, bela pra comemorar E agradecer a Deus com batati e batata A vida é bela, bela pra se viver A vida é bela, bela pra se viver